Mas, presidente, eu quero abordar aqui rapidamente três temas dentro da educação pública estadual. Primeiro, transporte escolar no meio rural. Segundo, a eletrificação numa escola estadual lá de São Luís Gonzaga, escola Senador Pinheiro Machado. E terceiro, a situação caótica que vivem os funcionários e funcionárias de escola. Sobre o transporte escolar no meio rural, é inacreditável. Mas, até agora, tem vários municípios gaúchos, o deputado Zé Nunes lembrou disso semana passada, que ainda não tem o contrato assinado do governo do Estado com as empresas de transporte escolar. Outro dia, nós fizemos, eu participei de uma audiência pública em livramento, depois a comunidade veio lá da fronteira Oeste, vários municípios, para junto do Ministério Público Estadual. E graças a uma ação enérgica da doutora Luciana Casarotto, que é responsável pela criança e adolescente, o governo do Estado começou a cumprir com a sua obrigação lá naquela região. Mas, agora, aparece também a região missioneira. Santo Ângelo, que, aliás, é a capital missioneira, está sem transporte escolar no meio rural. O povo, inclusive meus parentes ali do Rincão dos Mendes, estão clamando porque as crianças continuam em casa. Então, nós faremos mais um apelo ao Ministério Público Estadual, que fez um excelente trabalho, e nós esperamos que atende também em relação ao problema em outras regiões. Sobre a eletrificação na Escola Estadual Pinheiro Machado, lá de São Luís Gonzaga, Gente, a escola está há quase um ano com problemas de eletrificação, problemas sérios. O primeiro problema, em 2020, a própria direção da escola, que é bem dirigida pelo professor Chico Terra, deu conta do recado. Mas, quando precisou o governo do Estado entrar em ação, a burocracia, eu diria burocracia, faz com que a escola não esteja aberta para a comunidade escolar. Teve um certame há pouco tempo, eu tenho aqui o nome da empresa que venceu, e pasmem, senhores e senhoras, deputados e deputadas, até agora, a parte jurídica da SEDUC, da Secretaria Estadual da Educação, não viabilizou a assinatura do contrato, deputada Sofia. Então, é uma vergonha, uma escola que é histórica em São Luís Gonzaga, fechada por conta da irresponsabilidade do governo do Estado. E, por último, não menos importante, a situação dos funcionários de escola. Gente, funcionários de escola, que são essenciais para os educandários, ficaram fora da reposição do piso nacional. Aliás, é a primeira vez que funcionários de escola, quando o magistério tem reposição, embora toda torta aquela reposição, ficaram com zero de reposição. Agora, por ocasião dos 6%, que, em tese, é para todos os servidores públicos estaduais, novamente nós ficamos sabendo que funcionários de escola, presidente, ficam fora. E são os que ganham menos. Um bom percentual deles ganha abaixo do salário mínimo. Então, nós entendemos que não é razoável funcionários, funcionárias de escola, servidores, que são essenciais para complementar o trabalho do magistério, no atendimento às crianças, estejam mais uma vez sendo injustiçados. A bancada do Partido dos Trabalhadores, reunida hoje, já definiu por uma posição de uma emenda aos 6% para todos os servidores, que ao menos seja a inflação do ano passado e 10,06%. E estamos estudando uma medida em relação aos funcionários e funcionárias de escola. Então, muito obrigado, presidente. Vamos encaminhar essas denúncias aqui que estamos trazendo à tribuna, agora, imediatamente, para o Ministério Público Estadual, porque, pelo visto, na relação, inclusive, de tentar ser atendido pela Secretaria da Educação, não está resolvendo. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto